Conexão Favela Boa tarde a todos. Eu sou a Ana Moura, tenho 25 anos, sou moradora do Complexo da Penha, Vila Cruzeiro. Na verdade, Marcelo, eu moro na favela, dentro da favela. Ele sabe, porque ele já fez teatro, também ele sabe. Eu moro na Vacaria. Sendo mais famosa da Rede Globo, é aquelas pessoas andando, correndo. Mas eu presenciei esse fato, porque eu estava dentro de casa, presa, nenhum. Na época, eu estava estudando na Escola de Arte e Tecnologia Oi Cabum, da Oi Futura. Eu falo sempre que eu sou cria de projetos sociais. Eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu tenho muito orgulho. Porque me deram a oportunidade de ser, de não ser, uma pessoa, um jovem, que eu vejo todo dia, aportando um calibre, revolve. Enfim. Então, de lá, eu comecei a estudar, elaborar design, que me deram a oportunidade. Depois de muito tempo, fui para o Observatório de Favelas, onde eu comecei, estava na época trabalhando no alemão, conhecendo também jovens, ajudando também a fazer o que gostam, ajudar as pessoas no webdesign, no vídeo. E as pessoas sempre falavam dessa coisa de armas. que não adianta ter o PP, pacificar, se a pacificação é sempre de armas, não de projetos sociais. Eu sempre vejo a minha comunidade fora da tela, porque quem dá mais voz é o compresso do alemão. Mas ninguém conhece a minha comunidade. Sempre conheço a minha comunidade quando o Adriano vai lá, tem aquelas coisinhas, tipo, a bala comendo, mas não mostram os projetos. Eu faço parte também do Observatório de Favelas. E ali eu comecei a ver o que eu sou na favela. Que a mídia sempre mostra que a favela sempre é tráfico, é sempre essas coisas chatas, mas não mostra que a gente tem potencialização, potência. Então, eu estou desenvolvendo junto com alguns artistas locais lá na Vila Cruzeiro, que vai ser ano que vem, que vamos sentar e elaborar o projeto. Eu faço parte do Manifesto Público Brasileiro, que são jovens, que são em vários pontos do Rio de Janeiro, mas a gente sempre fala isso na rede social e tudo mais. O legal é que são jovens, falando para os outros jovens, que têm quase 5 mil seguidores no Facebook. E eu queria que as pessoas, embora que a gente possa ter projetos, mas acreditar na gente, porque lá no Brasileiro, as pessoas não acreditam na sua... Eu sou favela, porque os projetos sociais lá não ficam, porque lá tem pouca população. Igual o rapaz falou, quando chega 4 anos, chegam pessoas falando os promessos, mas quando eu chegar perto, não chega junto. Então, eu quero muito ver minha favela ser reconhecida, não pelo tráfico, não pelas drogas, não pelas coisas ruins, mas eu quero minha favela ser reconhecida, fazendo o que gosta, sendo os melhores empreendedores do Rio de Janeiro, ser os melhores... Assim, ser melhores. Eu acho que é preciso dar a minha favela, não só todas as favelas, mas principalmente a minha, ser a potência, porque a voz foi calada lá. E isso é chato, de não ver minha favela como um... Enfim. É isso, até me emociono, mas... Eu cresci, meus pais são cearenses, embora que não tenham meus pais. Meus pais, um, meu pai é analfabeto, minha mãe é semi, mas a minha mãe foi professora no Ceará, educou quase a família, os vizinhos todos, pela educação dela, me ensinou e me incentivou sempre nos meus estudos. Então, o que eu sou hoje, eu devo não só a Deus, mas aos meus pais, eu também aprendi músico, sou musicista, eu fiz de tudo, então minha mãe sempre me incentivou nessa coisa da arte, da sobrevivência. E eu quero muito ver os jovens que estão segurando, sair das armas e segurar ou no violão, uma coisa de música, ou fazer o que eu gosto, que é design, fazer arte, cultura. O que falta é isso, ter principalmente uma força, uma pegada forte das pessoas também grandes. O que falta é isso? Enfim, sou eu. Eu também sou... Não, é porque eu estou nervosa porque eu estou esquecendo de botar, eu sou Ana Moura, 25 anos, sou microempreendedora, faço os projetos, quando tem projeto social, pego sem cobrar nada. Eu quero muito fazer, jovens gostarem também de ser os comunicadores da própria comunidade, empreendedores, e é isso. E agradeço muito a minha família para o Bíblia Salvatá de Favelas. Conexão Favela para o Bíblia Salvatá de Favelas. Conexão Favela para o Bíblia Salvatá de Favelas. Conexão Favela